Um dia me disseram que depois que a gente vira mãe, tudo muda, isso é verdade, muda mesmo. Mas me disseram também que depois que a gente se torna mãe, o nosso penteado é esse aqui, ó. Um coque desarrumado, a nossa cara de todos os dias, inclusive a de sair, é essa aqui, sem nada, sem nenhum tipo de maquiagem. Sabe qual é a resposta que eu dou para as pessoas que pensam assim? E assim, assim, assim.